Estamos vivendo uma época em que parar para ouvir qualquer coisa é bem difícil. Estamos sempre tão ocupados, tão atarefados, tão preocupados com os prazos no trabalho, com as contas a pagar e com todas as outras responsabilidades da vida adulta que muitas vezes deixamos de dar ouvidos às pessoas ao nosso redor, inclusive aquelas que mais amamos. E se nos falta tempo para ouvir quem está ao nosso lado, imagine só conseguir ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas me procuram preocupadas, dizendo que não conseguem arrumar um tempo para ler a Bíblia, meditar em suas palavras e assim entender o que o senhor quer dizer a elas. Só que é impossível para um cristão ficar sem ouvir a voz do senhor, pois a sua salvação depende disso. Vamos ver o que Jesus disse em João capítulo cinco. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. E se você também se sente frustrado por não conseguir ler e meditar na palavra de Deus como você gostaria, eu quero que você saiba que você pode ouvir a voz do senhor de outras formas, que não seja apenas através da Bíblia, mas é preciso que você fique muito atento, porque é diferente do que muitas pessoas pensam, escutar a voz de Deus não é algo tão sobrenatural como nós costumamos ver nos filmes, onde uma voz grave fala como um trovão surgindo do céu e falando com as pessoas. É claro que se Deus quiser, ele pode falar sim, como fez diversas vezes na história, mas neste vídeo eu vou te mostrar que existem cinco formas de ouvir a voz de Deus sem ter que ler a Bíblia, mas antes de começarmos, eu tenho duas coisas importantes pra te falar. A primeira é que eu quero deixar muito claro que o meu objetivo neste vídeo não é te desestimular a ler a palavra de Deus e nem deixar de meditar nela. Pelo contrário, a Bíblia é a palavra do senhor e por isso ele está sempre falando através dela. Na Bíblia, Deus nos ensina tudo o que precisamos para viver e crescer espiritualmente e nela você pode encontrar direção para todas as áreas da sua vida, por isso crie o hábito de ler a palavra e a cada dia você vai entender mais os planos do senhor para a sua vida, amém? E a segunda coisa que eu quero te pedir é para você se inscrever aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você receber a notificação sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos ver as cinco formas de Deus falar com você sem ter que ler a Bíblia. A primeira, Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da trindade e quando Jesus estava prestes a deixar os seus discípulos, ele prometeu que enviaria o Consolador para ficar sempre ao nosso lado. Então, quando você aceita Jesus como seu senhor e salvador, você recebe o Espírito Santo e a partir daí, ele passa a te orientar nas suas questões do dia a dia. A voz do Espírito Santo é sempre para nos guiar pelo caminho de Jesus, nos ensinando e nos fazendo lembrar das suas palavras. Vamos ver o que Cristo disse em João capítulo quatorze. O conselheiro, o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, meus irmãos, ouvir a voz de Deus também significa ouvir a voz do Espírito Santo em nossos corações. Às vezes, o que ele vai falar com você não vai fazer nenhum sentido, mas a medida em que você reconhecer a voz do senhor e você decidir acreditar, tomar posse, você verá que o milagre vai acontecer. E outra coisa muito importante é que o Espírito Santo, ele age de acordo com a palavra. Então, se algo está vindo na sua mente que vai contra a palavra de Deus, então você pode rejeitar, porque isso é coisa da sua cabeça, não é algo que vem de Deus, amém? E uma outra maneira de você diferenciar a voz do Espírito Santo da voz da sua consciência é através da intimidade que você tem com o Espírito Santo. Quanto mais você se relaciona com ele, mais será fácil você ouvi-lo. E o próprio Jesus disse que as suas ovelhas conheceriam a sua voz e na Bíblia nós vemos um exemplo muito claro disso que quando o menino Samuel, ele ouviu Deus falar com ele e ele achou que era o sacerdote Eli chamando por ele. Mas então o sacerdote mandou ele voltar a dormir e então Samuel ouviu a segunda e a terceira vez e então ele reconheceu que era a voz de Deus e ele disse, eis-me aqui, senhor, pode falar. Então o fato de você não reconhecer a voz de Deus em primeiro momento, não quer dizer que você tem pouca fé, não quer dizer que você está frio espiritualmente. Então nós precisamos buscar mais e mais até que tudo se torne mais claro, amém? E vamos para a segunda forma, Deus fala através da oração. A oração também é uma maneira que Deus usa pra falar com a gente. Quando nós oramos, a nossa mente se acalma, os nossos pensamentos se tornam mais claros e o nosso coração fica mais sensível para ouvir a sua voz. E foi exatamente assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Havia algo na sua vida que estava incomodando ele muito, então ele orou a Deus para que aquele espinho fosse retirado da sua carne. E a resposta do senhor veio em seguida, através daquela oração. Vamos ver o que está escrito em segunda Coríntios, capítulo doze. Três vezes roguei ao senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regoziz-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, amém? Então, meus irmãos, nós percebemos muitas das respostas de Deus através da oração. Além disso, é muito comum quando nós oramos, o Espírito Santo nos lembrar de alguma passagem bíblica que você já tinha ouvido anteriormente, mas vale lembrar que nem sempre vai acontecer durante a oração e tem também aqueles momentos em que nós estamos tão fracos espiritualmente, mas isso também não tem problema, porque mesmo quando a gente está assim, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme, ele intercede por nós, para nos consolar e falar para Deus tudo aquilo que está dentro de nós. E vamos ver a terceira forma, Deus fala conosco no dia a dia. Irmãos, Deus nos ama tanto e ele espera tanto que a gente esteja próximo dele, que ele é capaz de falar conosco através das mais variadas situações do nosso cotidiano. Seja através de uma enfermidade, onde ele traz a cura, ou através de um momento de dificuldade financeira, que ele entra com recursos, por isso é muito importante que você fique atento aos detalhes do dia a dia, porque Deus, ele quer te dar a resposta através de uma frase de um livro, através de um filme, uma atitude que alguém toma a seu respeito e através do louvor também, quantas vezes Deus já falou comigo através de músicas, através de letras, Deus irmãos não é limitado, Deus usa coisas que a gente nem imagina pra falar conosco e uma coisa muito importante também é que você tem que saber que Deus quer te usar, Deus pode usar a sua vida, as suas atitudes, às vezes o seu próprio casamento, tudo isso se torna um testemunho vivo daquilo que Deus faz na vida daqueles que creem. Então, todos os dias, peça pro senhor te usar, eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer a obra, mesmo muitas vezes sem você perceber. E vamos para a quarta forma, Deus fala no silêncio, mas para isso você precisa baixar o volume das outras vozes que falam na sua vida. E eu não estou falando pra você desligar a sua TV, nem sair da internet, eu estou querendo dizer pra você ouvir mais a sua voz interior. Nós vemos um exemplo muito claro disso lá em primeiro reis, onde o profeta Elias viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida, enquanto ele estava fugindo de Jezabel, porque aquela mulher era rainha de Israel e ela estava perseguindo todos os profetas de Deus. Então, ele se escondeu na caverna, ele queria morrer, mas ele buscou ao senhor e por incrível que pareça, Deus não se revelou a ele. Veio então várias manifestações da natureza e Deus não estava presente nelas. Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, mas de repente, veio uma brisa suave e então Deus falou com ele. E assim também, muitas vezes, Deus vai falar conosco. Quando a gente para tudo que estamos fazendo, deixamos a ansiedade de lado e decidimos buscar o senhor, essa é a hora em que nós mais aprendemos com o senhor. Assim como aconteceu com Marta e Maria, quando Jesus foi visitar a casa delas, Marta, ela ficou tão preocupada, ansiosa, cuidando da casa, mas Jesus disse pra ela, Marta, você anda muito preocupada com tantas coisas, sendo que só uma é importante e Maria escolheu a melhor parte, ela está aqui aos meus pés, aprendendo de mim. Então, meus irmãos, a coisa mais importante é nós buscarmos a Deus e entendermos que toda a resposta, tudo que nós temos vem do senhor, amém? E a quinta forma é que Deus fala conosco através dos sonhos. Saiba disso, irmãos, Deus pode falar com vocês pelos sonhos, por revelação, do mesmo jeito que ele fazia nos tempos da Bíblia, mas nem todos os sonhos e revelações são Deus falando com a gente. Por isso, a maioria dos sonhos que nós temos são apenas criações da nossa mente, sem nenhuma ligação com o mundo espiritual, é que o nosso cérebro, ele pode usar nossas ansiedades, nossos medos, desejos, traumas e com isso ele produz vários tipos de sonhos e por exemplo, né? Se você comer bastante antes de dormir, você vai poder ter pesadelos, já que a comida acelera o metabolismo e ela manda sinais para o seu cérebro, pra que ele fique mais ativo, deu pra entender? Então, como você pode saber se o que você sonhou é uma mensagem de Deus? Você precisa verificar se o seu sonho não está em desacordo com a palavra do senhor. Então, em seguida, você deve orar, você deve refletir sobre o sonho, ao invés de ficar preocupando com ele. E a segunda coisa que você deve saber é que Deus não é um Deus de confusão, amém? Existem sonhos que não fazem nenhum sentido e nesse caso, então, a gente tem que simplesmente seguir em frente, entregar tudo nas mãos de Deus, porque Deus é um Deus de paz e não de confusão. Então, se algo vier do senhor pra você, seja através de sonhos, ele vai fazer com que você entenda claramente a mensagem no tempo certo. Amém, irmãos? E independente de como Deus escolhe falar com você hoje, lembre-se de uma verdade, Deus jamais contradiz a sua palavra e tudo que ele fala deve honrar o seu nome e não se esqueça, tudo que você precisa saber sobre a sua vida espiritual já está escrito na Bíblia, então não deixe de lê-la e nem de meditar nas suas palavras, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.